Fala aí turma boa, estamos aqui hoje em Milagres, vou gostar pra vocês aqui em Milagres, tá festejo, tá bastante movimentada hoje, tem vários ondas aqui estacionados aqui já, os romeiros que vêm de outras cidades, de outros estados né, Piauí, Ceará, da gente pra camisa. Pra quem não conhece o Milagres, a cidade tem um pouco mais de 9 mil habitantes, mas nessas últimas notas aqui, chega de visitante aqui, segundo os populares, uma cerca de mais de 15 mil pessoas que visitam, já tem uma barraquinha que é meu compadre, tá aqui, nesse período aqui até a Remédio fica distante, pra estacionar meu irmão, você tem que... É galera, bastante movimentado já aqui na pedra, já, tá acessa a pedra que é a escadaria, muita gente já mesmo, é muito romeiros, cidades, cidades. Bastante movimentado, amanhã aqui é o dia D, né, última noite do festejo aqui da cidade de Milagres. Cidade boa, Milagres do Maranhão, bastante movimentado aqui hoje, amanhã você não consegue andar assim não, de carro não, você tem que deixar o carro com a distância mais ou menos de 2km pra chegar até aqui no centro. Bacana demais, Milagres. Já tá bastante movimentado, aí a galera diz, ah, mas Milagres só tem uma rua, poxa, mas tem só uma rua, mas a cidade é bastante, é bem organizadinha, Milagres. Que amanhã ninguém consegue fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, se tem que caminhar aqui, você tem que caminhar se desviando, porque não consegue. Vou ver se eu consigo, até o máximo que eu consigo chegar aqui pra mostrar pra vocês aqui, até ali, até ali já tem uma placa ali que não pode mais passar mais. Os barraqueiros, os ambulantes, é da hora, ó, a fila de carro ali já, é, pra ali já não posso entrar mais, tô fechando já. Nem pra ali, tem que, tem que tentar fazer o retorno aqui. Bacana demais, Milagres, cidade boa.